Gente, as rinas hoje de manhã, que aquele alvoroço fui laver até a luz lá, né? As galinhas estavam numa barulheira. E já começou a soar o efeito, né? Já começaram as legras, já foram chocaladas, ai ai ai. Sim, pra quem não lembra, eu dei chocalada polva. Dei nescau pras galinhas. Vocês não lembram? Olha ali. Jup, 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 jup. Isso tá um alvoroço nessa rausa. As angolistas não se conformam, ela ninguém acredita. Mas já, deu certo, já. Tá ruim? Vê, gris? Lóida, como é aqui? Te lê um chão de chocalada? Ai, 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 olha. Olha. As angolistas nem se conformam, isso tá um alvoroço. Calma lá fora! Olha, coisadas. Chocolate branco. Ai, eu corto no meio. E a mágica tá ali. Ó. Tá vendo? Mais a chocalada, ó. Chocolate branco com recheio de maracujá. Tem aqueles que vão dizer que isso aqui é... Que corta aia. Ovo cozido. Porque sempre tem aqueles invejosos, né? Que é manicuentia, né? Aqueles invejosos, né? E não, eu não sei por que tem gente que tem inveja, né? Esse fito só, esse povo que não quer manicuentia. Pra que tem invejosos... Alguerado não tá certo, né? Vou lhe rapchoate seu chocalada. Vou lhe dar chocolate preto. Elas me fizeram chocolate branco. Que estranho. Mas, enfim. O importante que tão fazendo. E, ah, tá dando certo. Deixa o like ali pra nós. Que eu tô vendo que tem gente que não tá dando like lá. Ah, palóio, vocês. Não custa nada lá dar um like pra nós. E lá também lá no YouTube. Se inscrever lá. Se não custa deixar um likezinho ali pra nós. Isso não vai cair o dedo. Das fällt nie weg. Isso é fest. Oh, isso não cai fora. Já, coisaradas. Nós gostam de ver os like de vocês lá. Like, 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 like. Eu já já aprendi like, 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 like. Coisaradas. Então, é isso já. Tchau. Ema Trof. E ao vivo de você.